Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria falando. Hoje nesse vídeo eu vim mostrar para vocês as plantas que eu ganhei lá no Piauí. Aproveitando também, já estou fazendo aqui uma mudança aqui no painel das orquídeas, que o outro que estava aí estava já estragando, minhas plantas estavam caindo, danificando as plantas, então estou fazendo aí a troca da madeira, e o painel eu estou fazendo com um extrato de cama que foi descartado, alguém jogou fora, meu marido achou e trouxe aqui para casa, então estou reaproveitando. Eu não vou invernizar por enquanto, mas se você quiser invernizar, dá para invernizar, que ele fica mais bonito e também dura mais tempo. E aí uma maneira da gente reciclar, uma coisa que ia para o lixo, a gente consegue aproveitar, colocar e vai ter aí praticamente né, zero custo aí. Você só vai gastar mesmo com os parafusos para colocar na parede e se você quiser invernizar com um verniz, uma maneira aí da gente reciclar e aproveitar uma coisa aí que iria para o lixo. Então aqui tá uma baguncinha, estão todas aqui amontoadas, mas logo eu coloco de volta no lugar. E para não perder o costume né, olha que floração maravilhosa dessa orquídea. Então vamos lá ver as plantas que eu trouxe. Ah gente, então essas foram as plantas que eu ganhei lá no Piauí. Essa daqui eu ganhei da minha mãe, inclusive lá na casa da minha irmã tem um vaso cheio dela, uma planta muito bonita. Tem aqui essas 11 horas, também foi da minha mãe. Olha que coisa mais fofa essa florzinha. Essa daqui, ela é variegata né, ganhei da minha tia. Essa daqui também foi da minha tia. Dessa daqui veio duas. Uma eu ganhei da minha tia, outra da minha avó. Essa daqui veio três também. Um, duas eu ganhei da minha tia e uma da minha avó. É engraçado que lá gente, essas agaves nascem no mato, lá tem um monte espalhado lá pelo mato. A maioria das casas que você vai tem essas plantas. Enquanto aqui elas custam caríssimas né. E também, aqui também quando a gente encontra, é difícil você ver uma casa que elas têm mudinhas. E lá elas dão bastante muda né, acho que deve ser devido ao clima né, o lugar. Aqui tem esses rabinhos de raposa né, que é um cacto típico de ir lá também. Coloquei todas aqui na água para hidratar, que elas ficaram muitos dias né, embaladas, que a viagem é bem longa, mas estão bem. Logo mais vou fazer o replante delas. Ganhei também da minha tia esse cacto lindo, essa coroa de frade, a coisa mais linda né, bem grande. E ganhei essa euphorbe aqui. Essa e essa. Minha tia tem um pé lá gigantesco. Ela me deu também. Ela cresce e fica em um arbusto bem grande. Tem essas folhinhas. Ela lembra muito Ripsalis né, mas é outro nome. Vou pôr aí o nome dela para vocês, que como eu não sei pronunciar direito, eu vou deixar escrito aí para não sair errado. então não trouxe muita coisa de ir lá né, as que eu trouxe, mas foi essas plantas que eu ganhei, até porque a viagem é muito longa, maltrata muito as coitadas né. Mas gente, mais uma vez aqui ó, minha lindona, minha roia. Como está gigante, preciso fazer alguma armação aí né, para ela ficar, porque está toda embolada aí, coitada por falta de espaço. Aqui estão minhas begônias, também estão lindas. Se deram muito bem aí com os cuidados do meu marido. Se desenvolveram muito bem. aqui mais algumas plantas né. E tá aí a baguncinha né, porque eu tô mexendo, tô organizando né, fazendo aí as trocas, das que precisam aí trocar o substrato né, fazendo umas podas de limpeza, colocando a casa em ordem. A gente ia esquecendo também de mostrar para vocês, ganhei também esse coqueiro. Não sei onde que eu vou plantar, que eu não tenho espaço, mas vou ter que arrumar por enquanto um vaso né, para colocar ele. E vamos ver aí o que que eu vou conseguir fazer com esse coqueiro. Será esse coqueiro dá em frutos em vaso? Eu vou pesquisar aí para ver, vamos ver o que que acontece. Eu achei linda a cor dessa 11 horas. E lá também gente, 11 horas tem demais. Nossa como tem! Toda casa que você vai, praticamente tem 11 horas. Então esse foi nosso vídeo, um vídeo bem curtinho né, só para mostrar para vocês mesmo as plantas que eu trouxe de lá. Espero que vocês tenham gostado, quero pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva. Deixe aí o seu comentário, o seu like, para que o nosso canal cresça. E tem mais um aqui ó, esse daqui também é um rabo de raposa. Só que esse está sem raiz, aí eu deixei ele ali para depois fazer o replante, tá? Então meu muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.